Bom dia a todos e a todas, estamos iniciando o ciclo de debates, dessa vez o ciclo de debates promovido aqui pela Fundação Pessoa Branco e pela PES, pela Fundação Treino de Guerras, é sobre o tema democracia. Teremos, portanto, nesse semestre, oito ciclos de hoje desse ano com Paulo Vanu, do Instituto Lula, o Rodrigo Lunes da PUC do Rio de Janeiro. Infelizmente estava convidada em certa até ontem acompanhando a Luta Rio, que é aqui do Conselho Curador da Fundação Pessoa Branco e da Márcia Mundial das Mulheres, mas acompanhando amanheceu doente, com febre e interdivente com polígula. Faço diretamente a palavra do companheiro Jean para fazer a apresentação do ciclo e do debate de hoje. Bom dia, ano passado a gente organizou o ciclo de debates sobre classes sociais, e esse ano a gente propõe debater a questão da democracia. É um belo conceito, uma bela prática, mas também é concessão de dignidade, já que hoje em dia quase todos somos democratas. Isso envolve, inclusive, os que apoiavam e apoiariam também uma ditadura. Então a nossa ideia é um pouco tocar em alguns nós da democracia brasileira, como que a gente pode tornar a democracia brasileira uma democracia real. Então isso envolve também questões das classes, como a gente viu no ano passado, mas também o que seria uma democracia dos trabalhadores, dos produtores e tudo mais. Então a proposta é de abrir hoje um debate, digamos, mais conceitual, depois ter seis debates temáticos, que são pontos que a gente julga importantes para pensar a democracia no Brasil, de o que seria pensar uma nova polícia, qual a questão democrática relacionada ao que eles encerrariam com a conferência do filósofo italiano Toninelli. Então esse seria um pouco o painel aí dos nossos debates, sempre com a participação de um grupo aqui permanente e também com a participação da internet, de quem quiser assistir, fazer perguntas. Gostaria de agradecer muito o convite aqui de vocês, é um prazer estar participando desse debate. É uma pena que não apareça para quem assiste pela internet a beleza que é esse mural aqui, e eu fiquei maravilhado com isso, queria ter um desses em casa, com todos esses posters históricos do PT aqui. Eu sou professor do Departamento de Filosofia da TUC do Rio de Janeiro, sou doutor em Filosofia pela Universidade de Londres, e eu fui durante... bom, eu tenho um histórico de militância que começa como a maioria das pessoas da minha geração no movimento estudantil, mas aí depois, principalmente a partir do Fórum Social Mundial, eu estava morando em Porto Alegre, na época do Fórum Social Mundial, e depois, com a minha ida para a Europa, um engajamento no chamado, aquilo que se chamou mal na época de movimento anti-globalização. Mais tarde, eu fiz parte de uma revista, do coletivo editorial de uma revista chamada The Surveillance, que foi uma revista bastante importante para o debate dos movimentos sociais na Europa e na América do Norte, uma revista editada em inglês, digamos, no final do ciclo anti-globalização, justamente naquele período de descenso do final do ciclo anti-globalização, antes que se iniciasse esse outro ciclo que se abriu depois da crise financeira de 2008. Ou seja, eu tive a sorte de ter participado de uma revista que foi relativamente importante, num período relativamente pouco importante. Mas, enfim, vamos lá. Na verdade, eu vou procurar chegar nas questões conceituais de maneira bastante indireta em relação aos conceitos, mas bastante direta, por outro lado, porque eu vou estar usando como caso para pensar o tempo inteiro a questão da situação atual da democracia brasileira diante do período de ciclo de protestos que se abriu aqui no Brasil desde junho do ano passado. Então, eu vou estar o tempo inteiro falando sobre esse caso bastante específico, mas procurando extrair a discussão conceitual a partir daí. Bom, eu começo de maneira que seria, talvez não seja tão provocativa aqui. Em outros lugares, seria bastante provocativa, porque é uma... Nem tanto a citação em si, mas o autor da citação pode ser bastante polêmico em alguns lugares. Então, mas nem que seja pelo valor da polêmica em si, eu abro com uma citação do Mao Tse Tung, que é uma frase bastante conhecida, segundo a qual o marxismo comportaria vários sentidos, vários definições, ou, perdão, vários princípios, mas todos eles poderiam ser resumidos ao seguinte. As pessoas têm razão de se revoltar contra os reacionários. Bom, o que é interessante nessa citação é que existe uma terceira posição que ela presume, que não é nem a posição daqueles que se revoltam, nem a posição daqueles que eles declaram como reacionários. Quando você diz, as pessoas têm razão de se revoltar contra os reacionários, você supõe que existe uma terceira posição a partir da qual seja possível julgar que as pessoas que se revoltam têm razão em julgar os outros como reacionários, e, portanto, teriam razão de se revoltar. Obviamente, para o Mao Tse Tung, essa posição seria a história, seria o resultado final do processo histórico, seria a vitória final do proletariado. Eu acho que talvez essa espécie de otimismo histórico tenha se tornado muito mais difícil de sustentar hoje em dia, o que talvez não seja uma coisa ruim também, considerando os erros que foram justificados em cima da ideia de que um dia a história justificaria os nossos erros. mas se a história não nos dá essa perspectiva, quer dizer, se não existe objetivamente essa terceira perspectiva de onde seria possível julgar quem tem razão, se aqueles que se revoltam ou os reacionários, porque, obviamente, se, do ponto de vista objetivo, os reacionários não são reacionários, então aqueles que se revoltam, se revoltariam sem razão. Se não existe essa terceira posição de onde é possível julgar a questão, então o que sobra são apenas as duas posições. No momento da revolta, só existem essas duas posições, só existem duas posições antagônicas, a dos revoltosos, que julgam o outro lado reacionário, e a dos que são julgados reacionários, que, obviamente, presume-se, se julgam não reacionários e, portanto, julgam a revolta equivocada. Dessas duas posições, uma provavelmente vai sair mais vitoriosa ao final e vai ser aquela que vai contar a história segundo a qual ela teria tido razão nessa disputa, mas, na verdade, nem essa sabedoria retrospectiva que a história nos dá pode contar como conhecimento objetivo, pode contar como realmente validando uma terceira posição. Ou seja, a gente tem duas posições que se opõem e que se opõem não apenas no cálculo político que elas fazem, mas elas se opõem fundamentalmente de acordo com as maneiras que elas têm de sentir, de perceber a situação e, portanto, de fazer cálculos. Ou seja, elas não compartilham das mesmas ideias, elas não compartilham da mesma visão e se opõem em relação aos cálculos. Elas são diferentes desde o início, elas sentem diferente, elas percebem diferente, por isso elas fazem cálculos políticos diferentes. E é muito importante a gente ter isso em mente. A oposição entre elas, entre as duas posições, é muito mais profunda que simplesmente a oposição entre duas posições que compartilham a mesma visão da situação, porém escolhem caminhos diferentes. É nesse sentido que eu falei recentemente numa entrevista que foi dada pelo Instituto Humanitas online, e antes disso, num evento que teve lá em Porto Alegre durante o Fórum Social Temático, Conexões Globais, que eu fiz referência a um conflito geracional que teria se aberto desde os protestos de junho aqui no Brasil. Quando eu falo em conflito geracional, eu não estou falando simplesmente de uma questão de idade. Geração, aí no caso, não é uma questão de idade, meramente. O que eu quero dizer com geração, nesse caso, é que uma geração é aquilo, uma geração política seria aquilo que se formaria justamente em torno de determinadas experiências, de determinados eventos que são formativos para a maneira como as pessoas vão perceber, vão sentir, vão perceber, vão entender e, portanto, calcular dentro da situação. Quer dizer, a oposição entre gerações é justamente a oposição entre diferentes maneiras de sentir, diferentes maneiras de perceber. Embora, claro, a gente possa dizer que a proximidade etária das pessoas entre si facilite que elas compartilhem as mesmas experiências e, portanto, esse recorte geracional também possa ter um recorte etário, não é necessário que ele tenha um recorte etário. Não existiria uma idade limite de uma geração ou uma idade limite da outra geração. Eu conheço, inclusive, duas pessoas que, de certa maneira, participam de ambas. Gente que é a fundadora do PT e, ao mesmo tempo, foi extremamente tocada pelos eventos de junho e passou por um novo processo de subjetivação a partir desse momento. Mas eu falava, então, de duas gerações. Obviamente, o que eu tinha em mente, falando de duas gerações políticas da esquerda brasileira, é, por um lado, a geração do... o que a gente poderia chamar de a geração do período da redemocratização. Quer dizer, a geração que se preparava já começou a se construir já no período em seguida ao golpe militar, com a ruptura com o partidão, etc., a experiência da luta armada e tal, mas que se cristaliza em torno das greves do ABC do final da década de 70. É a geração que constrói as grandes organizações de massa que existem no Brasil hoje, inclusive o PT. Inclusive, aliás, eu diria um partido como o PSOL, por exemplo. Eu identifico o PSOL como fazendo parte dessa geração ainda. E uma geração que a gente poderia chamar de a geração de junho, que também se cristaliza em junho, mas vinha se preparando já há pelo menos uma década a partir de experiências como o Fórum Social Mundial, como referências como o movimento anti-gloalização e, evidentemente, também em reação à chegada, ou, enfim, não em reação, mas vinha se construindo dentro de uma realidade que já é a realidade da chegada do PT ao governo federal. A gente tem que levar em conta que tem gente, os mais novos, que saíram às ruas em junho, eles certamente começaram a se tornar, quando eles começaram a se tornar conscientes de política, o PT já era o governo federal. Quem tem 20 e poucos anos só conhece o PT no governo federal. Bom, o que que opõe essas, o que que oporia essas gerações? Fora, claro, o fato de que elas se formam em circunstâncias históricas distintas, em torno de eventos e experiências distintas. e o fato de que, no momento, elas estariam em uma posição uma outra, ou parecem estar em uma posição uma outra. Em primeiro lugar, a gente poderia dizer a relação com o Estado e o sistema político. A nova geração se caracteriza por uma crítica muito mais aguda dos limites da representação e uma visão uma visão que, por um lado, poderia ser definida como impaciente, por outro lado, poderia ser definida por eles como realista ou necessária, que é uma visão de que é preciso tensionar, chegou o momento de tensionar a correlação de forças. É preciso forçar a correlação de forças para além do relativo equilíbrio que foi conquistado nessas gestões do PT no governo federal. E é importante destacar isso, porque, para ambos os lados, é por isso que é importante a gente entender a diferença como diferenças que se dão na maneira de sentir, na maneira de perceber e na maneira de pensar, antes de se darem nos cálculos políticos. para ambos os lados, ambos são realistas. É isso que a gente precisa entender. Ambos os lados se veem como realistas. Então, a crítica mais aguda dos limites da representação e da atual correlação de forças. Por consequência, uma diferente relação com a questão da organização. Esse é um ponto que está, obviamente, relacionado à crítica da representação, mas está também relacionado à experiência distinta da prática de um outro tipo de organização que é vivenciada por essa nova geração, por essa nova geração política. e, por consequência, desses dois primeiros pontos, também há uma diferença em relação à relação com os partidos. Não apenas com os partidos tais como eles existem agora no Brasil, PT incluído, mas com a forma partido em geral. mas por que que eu venho destacando desde o início a necessidade da gente começar a compreender essa diferença de posição como uma diferença que é muito mais fundamental que apenas uma diferença de cálculo político. Quer dizer, uma diferença que é uma diferença na maneira de sentir, na maneira de perceber, no fato de que cada posição enxerga uma realidade distinta. relativamente distinta da outra. Porque se simplesmente a gente interpretasse essa nova geração como ocupando o espaço de alguma coisa que a gente já conhecesse do passado, como se... e, às vezes, a gente ouve algumas análises desse tipo. Ah, esse pessoal anarquista, sim, eu conhecia eles lá no movimento estudantil, de não sei aonde na década de 80 e você simplesmente parte do princípio de que eles hoje são a encarnação atual de alguma coisa que você já conheceu no passado, é um problema fazer isso, é um problema justamente por ignorar o fato de que essa é uma geração de alguma maneira ou essa diferença que se constitui com essa geração é uma diferença fundamental justamente porque é uma diferença que se constrói a partir de vivências diferentes, de experiências diferentes, de eventos diferentes, de uma diferente maneira de sentir, de perceber e de pensar. Onde se dão essas diferenças? Bom, por um lado, é perfeitamente compreensível que a geração da redemocratização tivesse uma fé muito maior à geração que lutou contra a ditadura, conseguiu conduzir a ditadura ao seu fim e participou do processo que infelizmente deixou muito a desejar, mas não teria sido que não tivesse sido pela contribuição dessa geração de reconstituição das instituições democráticas no Brasil, é natural que essa geração que precisava reconstruir uma série de coisas tivesse uma visão bem mais otimista e positiva das instituições. Ao passo que essa geração que se cristalizou agora a partir de junho é uma geração que se cresceu vendo um processo que eu acho que ninguém aqui negaria de dominação cada vez maior da política eleitoral pelo marketing, pelas práticas chamadas práticas de triandulação, o lobby, o financiamento privado, etc. quer dizer, não é que essa geração acredite que é possível mudar, necessariamente acredite que é possível mudar o mundo sem tomar o poder, essa geração tem motivos que para eles parecem bastante razoáveis para duvidar que seja possível mudar o mundo tomando poder, porque eles conviveram com, eles convivem desde sempre praticamente, desde que eles se tornaram conscientes com processos claros de corrupção das instituições democráticas, eu digo corrupção no sentido geral, de como essas instituições foram corrompidas por dentro. O que inclui obviamente também a experiência que eles tiveram de incorporação da esquerda, no caso, principalmente, o PT pela sua presença no governo federal dentro do sistema político brasileiro, daquilo que eles veriam como o establishment. Ou seja, eles representam a crise da representação do outro lado e essa diferença de posição é fundamental. Eles representam a crise de representação e isso ficou absolutamente claro em junho. A gente pode pensar isso a partir da declaração do Gilberto Carvalho, por exemplo, que os protestos teriam sido experimentados quase como um sentimento de ingratidão. Por quê? Porque uma diferença fundamental de perspectiva está aí. Uma geração experimenta a crise da representação que se escancarou em junho como representante, ao passo que a outra geração experimenta a crise da representação como o não representado ou o subrepresentado. e ao mesmo tempo do ponto de vista da... Como é que eu estou de tempo? Mais... Mais dez? Pode ser. Tá, maravilha. Acho que eu vou precisar mesmo. ou seja, uma experiência fundamentalmente distinta dessa crise que gera uma diferença de perspectiva que é fundamental e precisa ser entendida como tal. Não é apenas uma diferença de cálculo político, mas é uma diferença de percepção, é uma diferença da realidade que cada lado percebe. além disso, uma experiência distinta, uma experiência vivida distinta do ponto de vista da organização. É errado, seria errado a gente simplesmente entender que eles... que há as críticas que essa nova geração teria à representação seja tanto das instituições democráticas estatais, digamos, como daquelas daqueles mecanismos da política representativa ou da política das instituições democráticas pelas quais a representação se supõe que deve passar, ou seja, os partidos, os sindicatos, os movimentos sociais organizados de maneira mais tradicional, etc. Seria equivocado a gente entender que a oposição deles ou a crítica deles a essas formas seria simplesmente uma tomada de posição ideológica. Ela não é uma tomada de posição ideológica, quer dizer, ela não é uma tomada de posição subjetiva sem antes ser uma experiência objetiva que essa geração faz de outras formas de organização que vem naturalmente, digamos, está funcionando, está funcionando, ótimo, que por um lado já estão presentes no dia a dia dessas pessoas, cada vez mais para todos nós a nossa vida profissional, a nossa vida afetiva, etc., passa pela organização em rede e passa pela mediação da organização em rede pelas redes digitais, quer dizer, isso não é uma escolha sem ter sido antes uma realidade, as pessoas já fazem isso, o fato de que as pessoas se organizem politicamente no Facebook é simplesmente uma extensão do fato de que elas já se organizam para fazer uma série de coisas no Facebook ou no Twitter, etc., mas além disso a convergência e por conta disso a convergência de dois fatores, de dois processos históricos que me parecem que são irreversíveis e a gente precisa apreciar com clareza para entender essa nova situação. A convergência por um lado da digitalização cada vez maior da vida, ou seja, o fato de que cada vez mais a vida de um número cada vez maior de pessoas passa por redes digitais e por outro lado por conta disso a queda, uma queda vertiginosa dos custos de organização. organização. Você consegue organizar coisas hoje com mínimos recursos que seriam absolutamente impensáveis no passado. Hoje, com o Facebook e com o Twitter, a organização de todo o processo das diretas já, que na época precisava, ainda mais por causa do bloqueio da mídia que existia na época, precisava necessariamente de grandes organizações de massa com estrutura nacional, etc., teria sido uma coisa completamente distinta. E a gente precisa entender que esse é um processo objetivo, não é uma escolha simplesmente, não é uma escolha ideológica. que significa de maneira para dar uma explicação técnica rápida, significa se a gente faz um grafo da distribuição de laços que cada nó tem na rede, você encontra uma distribuição, sempre encontra uma distribuição estatística assim, que significa que você tem um pequeno número de nós muito conectados e um grande número, a chamada cauda longa, de nós menos conectados. O que a digitalização permite é justamente a partir daqui de um núcleo organizativo relativamente pequeno organizar uma cauda longa muito maior. É uma coisa que no passado, o que é uma organização de massa? A organização de massa é a sua própria cauda longa. Você teria dentro de uma organização organização de massa, você tem o núcleo organizativo que é a liderança, mas aí você tem os membros que são a cauda longa, digamos, interna à organização de massa. Hoje você consegue, com núcleos organizativos muito pequenos, mobilizar uma cauda longa gigantesca com todos os problemas que isso possa ter. essa prática tem limites também. Tudo isso é para dizer e talvez eu teria mais para dizer, mas a gente pode voltar a isso depois no debate. Tudo isso é para dizer uma coisa conceitual que me parece fundamental sobre a democracia, que é não apenas... Enfim, a democracia não se define apenas pelo convívio com as diferenças que nós já conhecemos, com as diferenças que já se encontram mapeadas, com o diferente que a gente já sabe por que é diferente e como é diferente, mas a democracia se define acima de tudo pela capacidade de reconhecer e aceitar o diferente inesperado. E aceitar aquilo que é fundamentalmente diferente e tentar compreender por que e em que maneira essa diferença é fundamental. Essa é uma pré-condição para qualquer diálogo possível com a diferença verdadeira, ou seja, com o novo, com aquilo que está além do esperado, além do conhecido, além do já mapeado. Ou seja, nesse caso concreto, a gente perde tudo que teria de relevante, de possível. e de absolutamente necessário para o futuro, seja da democracia, seja da própria esquerda brasileira, nesse diálogo cuja possibilidade e necessidade se abre agora entre essas duas gerações, se se entendesse apenas a nova geração política em termos privativos, em termos negativos, como sendo como aquilo que ela não é ou aquilo que ela não tem. Ela não tem organização, ela não tem liderança, eles não entendem isso e aquilo. Bom, ela não tem o tipo de liderança que era característico da geração anterior. Ela tem outros tipos que a gente pode compreender e descrever. Ela não tem a organização que era característica da geração anterior, mas ela tem outros tipos de organização que a gente pode descrever e entender. E tem coisas que ela realmente pode não entender que a geração anterior não entende, mas eu tenho absoluta certeza que tem coisas que eles entendem que a geração anterior precisa entender. E me parece que essa capacidade de aceitar essa novidade radical e trabalhar a partir dessa novidade radical é um critério de partida para esse diálogo possível e necessário agora, mas em geral conceitualmente falando um critério necessário para a definição de democracia. Muito obrigado por vir. Vamos passar então para o companheiro Paulo Guilherme. Obrigado Soriano, é uma grande alegria estar aqui na Fundação P.C. O Abra nesse debate de uma questão tão vital para todos nós, para as nossas gerações. também dizer que sem nenhuma combinação a fala do Rodrigo e a minha se combinam porque elas se afastam muito. Ele pede a discussão de junho para cá que eu penso que deve ser um interesse maior, inclusive, de quem vai entrar no debate daqui a pouco pela internet. Lamento não poder ficar até o final porque às 11h40 eu falo numa mesa de um evento do SEBRAP que realiza uma semana inteira de debates sobre os 50 anos do golpe militar. Eu não sei se a nação Perseu Abramo já tem alguma previsão fazendo isso da ótica e é o evento mais antigo que eu tenho na minha agenda que é marcado desde agosto. Então, quando o Soriano me ligou eu falei eu tenho esse problema às 10h para as 11h eu tenho que sair porque em São Paulo a cidade anda muito devagar. dizer que dos múltiplos interesses que todos nós temos pelo tema da democracia eu misturo e vou trazer aqui as gerações um pouquinho mais para trás não apenas aquela de 68 mas eu vou falar rapidinho que é o que cabe meia hora das gerações que vão algumas décadas alguns séculos e até alguns milênios para trás. por quê? Porque essa juventude ela vai saber fazer melhor essa situação esse bem-fazejo grito que sacode a nossa institucionalidade política brasileira e partidária também de ter obriga a repensar a ouvir interpretar o que está acontecendo essa juventude vai fazer isso tanto melhor quanto mais ela seja capaz de manejar e se apropriar dessas informações condensadas da história numa situação em que também a nossa característica atual de um partido que governa poder federal imensas parcelas do Estado ele mergulha em atividades imediatas e tem pouca chance de fazer essa discussão soriana que é tão fundamental para inspirar qual a política em relação a Petrobras qual a política em relação a aliança com o PMDB ela sai melhor se o partido realiza mais esse debate se mais gente se engaja também nos meus interesses envolve a situação de um militante do PT da democracia dos direitos humanos direitos humanos e democracia tem um vínculo indissolúvel e a minha experiência de militante que lá por 96 pensou em submeter a sua formação anterior a um choque de reestudo então eu fui fazer um mestrado em ciência política na USP com o tema democracia liberalismo socialismo e a contribuição de Norberto Boller Norberto Boller por quê? porque eu queria resistar meu marxismo seguindo o Max Weber eu queria saber o quanto de verdade eu era capaz de suportar eu queria estudar o marxismo não como antes dos 18 anos eu fui ler os textos de Marx para conhecer a verdade revelado eu não tinha a menor dúvida de que a verdade estava lá eu já tinha me reconvertido do cristianismo anterior para o pensamento marxista e agora eu queria estudar o socialismo com a visão crítica de quem tinha vivido e vivido inclusive o desmoronamento do muro de Berlim experiência ainda hoje insuficientemente processada pelos militantes socialistas de esquerda pela democracia do mundo inteiro por quê? porque como se seguiu a proclamação do fim da história Francis Fulguiano falou isso em 89 e virou assim a coqueluche da ciência política jornais todos os dias o capitalismo a democracia liberal é a forma última de organização da humanidade nós estamos aí em 2014 a história não acabou ela segue firme com as suas contradições não ocorreu o fim da história ocorreu o fim do Fulguiano que ninguém ouve falar mais dele e a história segue adiante com as suas contradições bom eu queria e achei no Bob um sujeito de fora o marxismo que conhecia o marxismo como poucos marxistas que manteve sempre no duelo com os comunistas italianos de elevado padrão de respeito de seriedade a ponto do partido comunista após o muro de Berlim na Itália estampar em primeira página manchete principal no dia de aniversário do Bob grazie Bob obrigado Bob aniversário de 90 anos ele tinha acabado de lançar um embrinho desse tamanho chamado direita e esquerda razões e significados de uma distinção política Francis Fumulhama e muita gente aqui no Brasil decretou o fim de direita e esquerda geralmente quem falava isso era de direita a gente já sabe dessa piada mas na verdade o Bob vai explicar que direita e esquerda são conceitos da política que precisam de se manter já tinha alguns séculos e resumo a esquerda denunem sempre aqueles que priorizam os ideais da igualdade do social e a direita vai ser os ideais da competitividade da eficiência da questão empresarial etc e ele agradeceu aos comunistas dizendo que não posso ver sem os comunistas nós teríamos ou indo parar na época ou teríamos e ele foi um sujeito que como liberal que aproximou ideias socialistas liberais lutou contra Mussolini foi preso ele forneceu esse resturro eu resumo dizendo que saí desse resturro é muito firme nas minhas convicções marxistas mas eu aprendi com o Bob eu aprendi o mesmo da palavra ecletismo que no meu marxismo anterior era xingamento e ele fala que o ecletismo decorre da compreensão de que um pensamento não é capaz de dar conta da complexidade da humanidade mais de um pensamento precisam de ser acionados para compor um bom pensamento teórico que reflita a ação e faça a ação avançar mais então eu saí daí ainda marxista mas aí também sem vergonha de dizer pouco cristão pouco freudiano pouco são paulino e qualquer outras coisas aí que a gente pode misturar para dizer onde nos encaixamos do tribunal nessa longa história da democracia o Rodrigo sabe da polissemia muitos dos significados e a fala inicial do Jean já mostrou isso bom aqui a revolução de 64 golpe militar foi feita em nome da democracia eu vou falar daqui a pouco de novo isso na história brasileira mas nessa polissemia é importante em rumo para cá e sobretudo a juventude de novo eu fico feliz nessa mesa de ver que ela reúne uma faixa de detalha muito melhor do que a que eu costumo frequentar onde é coisa de cinquentão secessão aqui está bom está com juventude presente não tem muita gente abaixo dos 30 mas pelo menos a faixa de 30 que predomina bastante essa ideia de que a juventude sabe essa polissemia e ela precisa pensar porque evidentemente nas manifestações de junho que ela liderou como sopro bem fazejo estava presente um pensamento antidemocrático teve gente com faixa pedindo ditadura a rede globo tentando fazer as manipulações que nós vimos no ar ao vivo ela fazer no sentido claramente antidemocrático na complexidade dos sentidos lá na Grécia Antiga 300, 400 anos antes de Cristo no Aristóteles aparece a tripartição das formas de governo que ele vai dizer que um governo de um monarquia ou monocracia é a forma de governo que alguns países da região exercem e ela se corrompe ela degenera na tirania ele sempre trabalha esse sistema da forma pura e a forma pública a aristocracia que é a preferidinha dele o governo dos melhores se corrompe na ideia da oligarquia governo da patota da panelinha e a democracia não é a melhor a melhor que chamava de politia e a democracia é na forma corrupta da politia que era governo dos muitos a gente fala demos povo mas também é de muitos então nasce aí lá no velho Aristóteles uma primeira ideia fundadora da ideia democrática que nós não podemos aceitar do irmão dela em nenhum momento nem de junho pra cá a ideia de maio daqui a pouco eu vou dizer o contrário a democracia não é só o governo de manhã mas perder de vista e aí eu lembro que eu fui um ardoroso defensor de junho no calor do momento em que a gente estava tendo manifestação amanhã e à tarde passava o dia discutindo porque tinha gente nossa falando que aquilo era de direito estava errado era injusto era ingratidão infelizmente prevaleceu a opinião contrária que Dilma expressou que Lula expressou com a posição de unidade de dizer orgulho do país que faz esse tipo de manifestação e vamos tentar ouvir todo esse recado a ideia de que o Gilberto Gil fez um resumo crítico muito brilhante daquilo quando perguntado o que ele estava achando das manifestações de João Lula ele me respondeu eu acho o pessoal das manifestações um pouco branco demais é mortal essa crítica a imprensa não multiplicou veja que essa nossa mesa ela está ganhando em juventude perdendo em equidade de gênero a ausência da Nalu aqui por razões de saúde mas também na média ele está também perdendo em termos de cor de pele então qualquer discussão democrática em junho ou aqui na Fundação da Espanha tem que perder só se paga essa aqui bom mulher porque elas são as muitas elas são mais do dos homens e cor de pele porque eles são metade se não for um pouquinho mais do que metade bom na longa história que eu não vou ter tempo para pegar o medievo a teocracia o poder como representação de Deus um outro passo fundador constitutivo bom importante cuidado o pessoal que está me ouvindo e que vai achar que eu estou fazendo propaganda neoliberal não estou não mas há um liberalismo que é uma teoria revolucionária da burguesia revolucionária a Fundação Perseu Abramo sabe disso e editou John Stuart Mill não há experiência de partidos de esquerda no mundo que editem John Stuart Mill porque é o bom liberalismo ele tem a frase o socialismo tem que se pensar como legítimo herdeiro do liberalismo não é o liberalismo Hayekiano o liberalismo conservador que gerou o neoliberalismo dos anos 80 e 90 que está aí em suas formas agora da crise de 2007 para cá mas ainda sobrevive e pode sobreviver muito ele está nesse momento redivivo no enfrentamento da crise da Europa a receita aplicada Espanha Grécia é a receita neoliberal o liberalismo ele é um conjunto de ideias que consolida avanços seculares do início da representação política então eu não me represento da juventude de junho você não me representa é muito bom e forte desde que bem articulado com a compreensão de que a representação é uma conquista histórica que supera anos de poder monocrático absoluto e nasce com um caráter de classe muito claro os primeiros primeiros parlamentos britânicos são parlamentos de grandes lordes proprietários de terra mas no início do 19 começa a luta operária sindical socialista pelo direito de voto vocês não falam em representação queremos ter também vocês estão propondo que o poder do rei seja limitado pelo parlamento queremos que o poder do rei e do parlamento seja limitado pela opinião da maioria e a resposta se sabe qual foi não isso não então na história da fusão democracia e liberalismo sobretudo consolidada em 19 o 19 é o ano a época das revoluções e aí houve para direitos humanos importantíssima disjunção entre os direitos de maldade e direitos de liberdade primeira geração escunda a ideia é que não os direitos humanos a democracia tem que ser um direito civis e políticos igualdade não dá o sistema não comporta garantia educação saúde saneamento moradia etc e de fato houve um desequilíbrio o próprio movimento socialista aceitou a armadilha e pisou nela começou a falar em nome da igualdade não temos liberdade e Hannah Arendt lamenta porque ela disse que a liberdade é o fúlculo de todo o pensamento revolucionário mesmo em Marx e ela lamenta que no século XX sobretudo estalinismo nazismo guerra fria guerra do Vietnã o termo liberdade ele ficou subterrâneo na gramática revolucionária porque nós falávamos da igualdade e aí só depois do mundo de Berlim direitos humanos viena coro indivisibilidade não se pode falar em verdade sem igualdade e visibilidade isso tem tudo a ver com o nosso tema democracia de julho pra cá de julho pra lá porque o pensamento socialista ele é por um lado aquele que leva mais adiante a ideia angular da democracia como igualdade a igualdade formulada no momento em que o liberalismo se funde com a democracia e a ideia aristotélica lá pra trás daquela falsa democracia ateniense que era a ideia dos muitos da maioria então o socialismo é um projeto que coloca isso fala bom se é pra ser igualdade se a igualdade é o centro da ideia democrática dá pra pensar em igualdade num sistema de produção em que o meu trabalho é pago por outro ser humano como eu não dá não dá rigorosamente no limite máximo não dá a ideia democrática de igualdade só se concretizará plenamente plenitude numa sociedade não capitalista chame do jeito que quiser não sei como a juventura de junho vai querer chamar nós aqui no PT chamamos de socialista um tema pouco discutido quando é discutido é na fundação o Joaquim Soriano estava comigo na preparação de um ciclo socialismo e democracia que nós promovemos com Antônio Cândido Chico Oliveira o Paulo Singer e o Ricardo Azevedo a gente fez um plano que eu vou daqui a pouco fazer referência do meu amigo Aldo Fornasieri que eu acabei de ouvir na nossa rádio Brasil atual agora o que acontece é que no meu estudo de socialismo eu descobri já com mais de 50 anos que um dos primeiros documentos fundadores é a utopia de Thomas Moros 1500 e não sei qual e na utopia de Thomas Moros que eu finalmente fui ler a igualdade daquele lugar imaginado era assim a pessoa não podia mudar de cidade quem gosta muito da China hoje vai aplaudir você sabe que na China você não pode mudar de cidade quem fosse pego mudando de cidade seria reduzido ao trabalho escravo esse é o santo que ele é santo na igreja católica Thomas Moros executado speaker do parlamento britânico então o socialismo ele nasce com uma sombra de autoritarismo e de danos e ameaças à liberdade do qual ele não está inteiramente despido hoje o século XX foi também o século do estalinismo se um dia eu conseguir trabalhar o meu livro o meu mestrado para fazer uma publicação aqui da Fundação Penseu Abramo vocês vão ver o cuidado com que eu tento trabalhar Lênin os temas em que Lênin é democrático papel do parlamento participados mais reacionários do parlamento e um momento em que o Lênin não é democrático que ele vai fazer frases muito na linha de que alguma maneira o Mao Tse Tung também ecoa a revolução não é um convite para banquete a revolução é um ato de violência pelo qual uma classe elimina a outra e eu me perguntava desesperado bom como é que fica a minha ideia de democracia nisso se eu luto para eliminar uma classe eu sou democrata ou não o que que quer dizer eliminar uma classe é eliminar a pessoa física também são questões que o meu estudo ficou muito longe de resolver mas geralmente ajuda a gente a sentir que o que nós cobramos democracia na condição de quem se revolta contra os reacionários também vale para nós na hora que nós formos uma força política ou no poder ou fora do poder mas com densidade diante daquelas pessoas que vão exigir isonomia quer dizer nós queremos a mesma ideia e o balanço do socialismo do século XX não é o balanço de um esplendor de liberdade tanto é que desmoronou a ponto de que a própria CIA foi surpreendida ela não previu que aconteceria aquilo ainda tem reflexos remotos distantes não tem nada a ver com o socialismo mais vocês acabaram de ver na Ucrânia os palácios do nosso líder deposto recentemente o escândalo a coleção de automóveis do cara a imensidão dos jardins e está lá o resto do comitê central do partido comunista em torno de Putin tentando articular de um lado que nem nós podemos condenar porque numa guerra geopolítica com o império norte-americano o Irã a Rússia a China tem papel de contraponto mas que ninguém no PT se iluda de que são referências para nós bom no socialismo eu quero dizer primeiro que talvez o melhor momento do pensamento denso marxista está em Gramsci quando ele começa a discutir estado ampliado as características do socialismo num país como a Itália não poderia repetir a Rússia o caminho era uma disputa de hegemonia cultural política construir uma nova autoridade claro com muito mais capacidade de responder a um contexto brasileiro em certa medida ampliou permitiu entender o que é governo Dilma e governo Lula estado ampliado estado que não é mais o comitê executivo da classe dominante mas o estado que se abre para a presença das classes sociais em disputa e luta a ponto de permitir a improvável vitória de Lula e mais improvável ainda realização de um balanço vitorioso de governo mudando os destinos do país e introduzindo o Brasil para um novo patamar no contexto mundial e junho tem que ser resumido assim em primeiríssimo lugar ele é fruto dos avanços democráticos civilizatórios inclusive dos 10 anos de Lula e Dilma quer dizer eu quero mais a lógica dinâmica é essa eu quero seguir adiante bom reflexos desse pensamento gramichiniano que mais ou menos tem o seu oposto naquele momento nas múltiplas definições de democracia na democracia chamada schumpeteriana minimalista ele é da escola austríaca mas é um sujeito interessante ele é o idealizador do papel do empreendedor capitalista a ponto de parecer um contraponto ao Marx falando do proletário ele diz que é um empreendedor capitalista que tem iniciativa e ele termina de um jeito esquisito um capítulo falando que o mundo caminha para o socialismo mas na democracia que ele discute ele era economista era melhor ter ficado na economia ele vai formular uma ideia de que a democracia é referenciada na ideia do mercado de votos em que as empresas partidos se organizam para disputar e o Rodrigo quando fala do domínio do marketing na política ele fala com a visão crítica correta de não é a política que nós queremos e eu com o Maquiavel vou falar que sem incorrer o mínimo que fosse por esse território nós não teríamos vencido a eleição para vencer a eleição teria sido necessário alguma concessão a pensamentos de marketing aos problemas de financiamento de campanha que produziram o maior desastre na história do PT em termos de ataque aos seus fundamentos que foi o chamado mensalão que ainda ecoa nos dias de hoje tem julgamentos essa semana etc mas é preciso com o realismo político examinar se nós continuássemos com o cofrinho da clara ante da campanha de 98 ou com a pureza ideológica de não aliança do PT nós não seríamos governo no PT haverá gente que defende que era melhor não ter vencido eu sou o militante da linha de que é importante vencer em política e que valeu a pena ter vencido não defendo tudo o que aconteceu nesse território ninguém pode defender ninguém defende é preciso separar um pouco essas questões dizer que no Brasil no PT na fundação Perseu Abramo Carlos Nelson Poutinho vem do partido comunista vai pro pessoal com Leandro Konder e outros e traz a discussão da democracia como valor universal que aqui nessa mesa eu já vi ela ser confrontada por importantes dirigentes do PT não aceito isso a democracia é de classe nós defendemos democracia proletária contra a democracia eu evidentemente não gosto disso eu acho que a democracia tem que ser incorporada assim a galeria dos avanços civilizatórios e vamos divergir sobre o que seja democracia não aceitamos a chumpeteriana gostamos até da frase do Lincoln no cemitério de Getsebo governo do povo pelo povo para o povo ela é muito forte para nós aqui hoje conjunturalmente ela nos ajuda muito e a piada de Churchill que a democracia é o pior regime de governo que existe com exceção de todos os demais se você pegar a democracia ela é a prova negativa quando se saiu dela se foi para formas muito ruins vindo para o PT nossa experiência brasileira rapidamente também umas décadas talvez séculos o nosso Sérgio Buarque que eu estou vendo lá naquela prateleira de livros lá atrás tão importante aqui na Fundação P.C. O Abramo no seu monumental Raízes do Brasil ele já antecipou uma frasezinha o gênio poético que afloraria no seu filho Chico Buarque a democracia no Brasil nunca passou de um lamentável mal entendido olha que beleza como é que explica o golpe de 64 lamentável mal entendido a elite que ia estudar em Coimbra porque naquela época não tinha Harvard não tinha MIT ela se formava em Coimbra ela ouve os ecos da Revolução Francesa antes dela acontecer quando ela está acontecendo nas décadas seguintes o bonito agora é ser democrata vamos no Brasil aplicar a democracia e ela aparece como discurso muito antes dos militares de 64 ela aparece como discurso da oligarquia rural escravista brasileira Tiradentes foi consultado se incluía o fim da escravidão na luta dos inconvidentes respondeu que não e Simón Bolívar também respondeu que não então era uma democracia que convivia com escravidão então como querer que o pensamento democrata hoje seja algo livre de controvérsias ela tem essa polissemia em que eu destaco a ideia fundamental aristotélica lá de trás ele não gosta muito mas reconhece como filósofo é o governo dos muitos não vamos perder isso de vista agora o constitucionalismo que os cientistas políticos da mesa são muitos e conhecem a importância desse tema é uma agregação recente da qual não se deve abrir mão e aí o meu Bobio é o sujeito que dialogou com os comunistas marxistas dizendo vocês falam de uma democracia substantiva a da igualdade que virá algum dia e vocês subestimam os procedimentos defendem uma ditadura que tem aqui do lado em Moscou porque vocês dizem essa ditadura está caminhando para a igualdade que virá um dia e ele fala não nem separação entre direitos de liberdade e direitos de igualdade nem separação entre a substantiva e a procedimental elas tem que ser trabalhadas como um todo indissociado e que o procedimento vai obrigar a gente como o PT de 2014 entender que Eduardo Cunha faz parte da vida ele está lá porque o voto popular que o Brasil e a representação hoje assegura elege a ponto de ele ser ungido líder da bancada do maior partido aliado da presidenta Dilma partido do vice-presidente e sabidamente ele é um arque inimigo de Dilma ele está lá para lutar contra o sucesso do governo Dilma para procurar e agora fez no carnaval um escândalo que ainda tem desdobramento nos dias de hoje então a tentação não democrática nesse momento ela seduz muita gente nossa e muita gente boa não dá para perder tempo mais com esse tipo de reacionário conservador é preciso passar o trator na luta da comissão da verdade homenageando aqui a sua camiseta comissão da verdade da USP quando ainda era uma polêmica com o Jobim com gente do governo e nós lutávamos para sair uma lei que saiu e ela saiu imperfeita como tudo no mundo tudo no Brasil nada aqui é perfeito nem na sociedade humana porque que a lei seria a perfeita ela vai criar uma dinâmica nova está criada o Brasil está discutindo como poucos países do mundo discutiu tem 100 comissões da verdade inclusive a sua multiplicando esse trabalho fazendo pela primeira vez um exercício de reflexão sobre si mesmo para aprender coisas que a juventura de junho vai estar muito mais segura se ela for capaz de assimilar acumular com a visão que queira inclusive com o desafio que faz geracional como você disse a geração que nós aqui representamos tem muita coisa que ela diz que nós discordamos mas tem muita coisa que ela diz nós discordamos por causa dos vícios por causa dos bloqueios em que nós já nos prendemos e nesse sentido não resta dúvida de que a juventude ela quer e é muito bom que ela venha sacudir para seguir adiante essa forma da democracia não nos basta aqui nessa mesa muitas vezes Marilena Schaui com uma entonação lefortiana fala o que o Rodrigo já falou também a democracia é reinvenção permanente da política as formas de 10 anos atrás envelhecem quais são as formas novas e qual a separação entre as formas novas o capítulo da ciência política é resultados não intencionais da ação humana em que uma juventude aguerrida do NPL percebeu e se retirou em certo momento das manifestações para voltar depois quando aquele grande tacho de efervescência tinha explodido e tinha uma direita na rua batendo no PT batendo na CUT com skate agredindo e dizendo fora ladrões Dilma por que você não vai curar o seu linfoma em Cuba era uma médica ou fantasiada de médica com cartaz ali na Avenida Paulista Dilma agora sabemos onde Lula agora sabemos onde está o outro dedo da sua mão ele está no e aí um sinal gráfico de palavrão do povo brasileiro uma pessoa fantasiada de médica então junho foi isso também né a juventude que defragou não queria isso não está nessa nem o PSOL nem o PSTU nem os petistas que estavam de alguma maneira próximos do MPL e etc e tal aconteceu é muito importante que a discussão da democracia que vai acontecer daqui a pouco aqui ela leve isso em conta e eu vou dizer que a democracia teve passos constitutivos mas eu sempre que tiver uma oportunidade dessas eu vou chamar a atenção da nossa militância para a indagação que ninguém gosta de receber se nós já levamos o questionamento sobre o nosso verdadeiro teor democrático as últimas consequências e eu digo que a minha impressão é que não eu digo que dentro do PT a própria convivência entre as correntes deixa o tempo todo a desejar na ideia fundamental da democracia e dos direitos humanos que é o chamado respeito reconhecimento de alteridade o outro é outro no que ele pensa diferente de mim nós vamos ter que decidir daqui a pouco e aí a regra da maioria é a mais central do procedimento democrático pela simples razão de que não tem nenhuma outra se tivesse uma outra a gente ia tentar quando dá para fazer consenso progressivo vamos criar unanimidade a gente tenta mas tem que decidir o dirigente partidário o gestor tem que decidir então no certo momento ele tem que submeter a votos ou decidir monocraticamente como muitos decidem e a gente sabe disso mesmo no PT e a gente então agora não vamos perder de vista que há um déficit em nós de que com relação ao PMDB nós podemos manter um teor muito crítico como eu acho que foram duras as minhas palavras aqui a respeito do Eduardo Cunha eu teria muito mais coisa para falar dele do que devo falar aqui nesse debate mas sem perder de vista de que o PT precisa da aliança com o PMDB e o PMDB não pode ser o PMDB que a gente queira que seja o PMDB é esse que está aí e aí é um problema porque é como se os nossos ideais de democracia de longo prazo eles se chocassem brutalmente com os ideais de curto prazo como é que eu posso construir uma sociedade é de respeito de um pensamento que né quer dizer posso terminar isso o Marco Feliciano é uma invenção de Eduardo Cunha ele não seria presidente da Comissão de Direitos Humanos no pequenino PSC se não tivesse Eduardo Cunha e o Eduardo Cunha está falando só em nome do Eduardo Cunha ou tem atrás dele de alguma forma o meu amigo Sérgio Cabral tem ou não tem é ele queria ser o vice no lugar do Michel Temer e apoiou a indicação do Eduardo Cunha para isso ele está bravo com a candidatura do Lidberg que quer dar o troco agora o PMDB aprovou ontem a formação de uma comissão externa para investigar a corrupção na Petrobras o significado disso é gravíssimo porque a Petrobras vive um momento delicado ela é uma empresa que acabou de fazer uma captação de 22 bilhões de dólares uma coisa que não deixa dúvida sobre a viabilidade que nenhum capitalista no mundo vai enfiar 22 bilhões de dólares em algo que não tenha muita segurança ela vai bombar daqui 3, 4 anos agora ela vive um momento difícil uma transição que é esse ano mais um ano talvez mais dois então uma comissão dessas que o PMDB então aí garbosamente ontem foi lá e fez aprovar o principal partido aliado da base de apoio que ela está peitando nas negociações ele fez isso então a discussão de junho pra cá ela tem que ser feita com todo o calor do sopro renovador sem o qual não se mantém nenhuma ideia de reinvenção permanente da política e um conceito angular pra minha geração que eu mantenho até hoje que é o conceito de sustentar políticas uma prática que sejam revolucionárias tirando da revolução qualquer conotação de data dia hora marcada que refunda a humanidade o Bob usa a palavra palingênese ou seja a ideia da revolução era uma ideia assim vai nascer um homem novo esse homem novo está difícil no pouco que o PT construiu sobre o socialismo as coisas que eu mais gosto é o documento em que ele fala o socialismo que o PT quer construir não é o socialismo no homem novo de uma mulher nova que vão surgir em algum momento é o socialismo com os homens e as mulheres concretos que nós temos hoje com as suas paixões com as suas raivas os seus ódios porque o socialismo do século XXI o pensamento democrático do século XXI não pode insistir de maneira míope no mito russoniano do bom selvagem de que o ser humano é bom porque a história da humanidade não autoriza esse mito então o maior iluminismo nosso que possa ser apostar no ser humano na sociedade humana a perfectibilidade aperfeiçoamento sem isso não há ideia revolucionária não há pensamento social e democrático não pode desconsiderar que é um ser humano capaz de fazer o xingamento racista que faz nos campos de futebol o problema da democracia não é um problema só das gestões políticas a democracia ela poreja a sociedade a questão da mulher está vinculada a um dos temas que tem que ser tratado também no âmbito da sociedade a democracia é um tema que tem que permear a família as relações parentais as relações de afeto a polêmica Renato Janine e Jurandir Freires Costa uma troca de cartas entre amigos o Renato é uma pessoa importante para chamar para discutir democracia quando eles falam eu acho que a democracia falta afeto na ideia democrática e o outro respondeu falta democracia no afeto dizendo o contrário e os dois completam uma ideia interessante a ideia de junho ela tem que envolver da nossa parte esse sentimento de afeto quem está vindo aí é uma juventude que debutou na política já pós-Lula ela vem dar o recado que quem se basear nos 30 anos anteriores não vai entender a alta direção cubana tem enorme dificuldade em entender a Naomi qualquer outra blogueira porque elas aparecem como agentes do imperialismo do capitalismo etc mas aparecem como agentes porque não tiveram o seu direito de ir para a internet escrever na internet o que quisessem então nós não podemos concordar com essa posição do governo cubano o governo cubano tem condição de botar um milhão de jovens na internet para discordar da Naomi né Ioni 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 é a é a top é a top model Naomi é top model essa é Ioni 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 a Ioni ela tem direito de dizer o que ela quiser do governo cubano ela não pode fazer articulação para depor o governo cubano termino dizendo que também no dia de hoje está acontecendo neste momento uma reunião de chanceleres em Santiago do Chile aproveitando a posse de Michelle Bachelet símbolo do 8 de março da luta da mulher torturada seu pai assassinado pelas ditaduras ela presidente da Unasul impediu o golpe da direita contra o Evo Morales em 2008 ela formou uma comissão houve um golpe de estado em 2008 os estados fronteiriços ao Brasil a meia lua o agronegócio os sojicultores bolivianos brasileiros com apoio da mídia brasileira fizeram um golpe ocuparam todos os prédios federais da Bolívia baixa porque a Bolívia pobre indígena ela está nos Andes e esse golpe só foi interrompido porque a Unasul interveio firme cláusula democrática acordo do Rio grupo do Rio e barrou tentou fazer a mesma coisa em 2009 em Honduras em 2012 Paraguai não conseguiu e agora a Venezuela representa uma nova tentativa que eu termino sobre a Venezuela como tentei o tempo todo na minha fala com um no Cravo e outro na Ferradura então primeiro articulou-se na OEA que eu integro muito orgulhoso disso representando o Brasil na sua comissão de direitos humanos e acha a OEA um organismo importantíssimo porque sem ele o Brasil não tem uma mesa em que ele possa sentar regularmente com os Estados Unidos para fazer a possível medição de forças entre os dois países é de uma desproporcionalidade brutal mas se não é o Brasil não é a Argentina não é o Chile não é a Nicarágua que farão isso e se o Brasil se afasta da OEA ele erra e a OEA mais uma vez reiterando uma parte da sua existência que é ter sido um organismo que Fidel chamou Ministério de Las Colônias por ter excluído Cuba odiosamente dois anos atrás o Brasil liderou uma iniciativa aprovada com a abstenção norte-americana de convidar Cuba ao reingresso Cuba até agora não quis mas está convidada a reassumir e o Brasil em 2008 fundou a Unasul Nestor Kirchner Lula Chaves três líderes que tiveram na sua coincidência de tempo um papel destacadíssimo lamento que os anos seguintes não tenham mantido esse tônus mas a Unasul se reúne para dizer alguma coisa a respeito da Venezuela que não é a tentativa norte-americana da OEA que deu tiro pela culatra articularam botaram o Panamá na frente Peru Colômbia para fazer uma reunião do conselho permanente que são os embaixadores credenciados junto à OEA em Washington e por três votos só eles foram derrotados contra 25 votos 28 votos 28 a 3 e o documento que saiu é um documento que chama a paz chama o diálogo mas reconhece a constitucionalidade democrática do governo Maduro assim como o próprio Capriles que não entra inteiramente na onda do Leopoldo Lopes que saiu com salida e a eu estou lendo ali fora Sarney nosso e foi derrotado no PT mas teve o fora Fernando Henrique e eu na época estava na linha de estar errado fora Fernando Henrique porque é preciso respeitar as regras do jogo na Venezuela nós estamos discutindo é preciso respeitar as regras do jogo democracia é procedimental procedimento é constituição regras eleições vocês disputaram eleição em dezembro podiam ter ganho perderam esperem a próxima eleição até a possibilidade de um referendo reconvocatório que está na constituição venezuelana já aconteceu uma vez o próprio Capriles fala disso não gosto do discurso de defesa do chavismo que diz tudo lá está certo porque a economia está caótica mais de 10 anos não permitiram que aquela riqueza do petróleo fosse direcionada minimamente para programas estruturantes então há uma fragilidade brutal o país está rachado no meio e se o governo Chaves tem ao seu lado a constitucionalidade e o direito democrático ele tem do seu lado também a defesa de posições que são posições de intolerância posições que são de intransigência então é fundamental que a UNASU crie uma comissão hoje para realmente como amigos da Venezuela e não como adversários interessados em derrubar como os Estados Unidos poderiam ser e os aliados norte-americanos aqui do Brasil a grande mídia os partidos de oposição como o PSDB DEM que tratam a Venezuela como uma ditadura tratam Dilma e Lula como chavistas ditadores em potencial eles querem repetindo a concepção democrática da oligarquia brasileira democracia é o nosso interesse de grupo das nossas empresas do nosso partido político e o próprio Fernando Henrique sabe que ele com Lula em dezembro de 2002 adotaram em 2002 posições firmes presidente cessante presidente eleito para impedir um golpe de estado na Venezuela de lá para cá isso mudou a democracia no Brasil está contaminada de novo por ódios que são típicos da guerra fria da intolerância de países em guerra perdeu-se a condição completamente de um lado ouvir o que o outro tem a dizer praticamente não há mais mesas como havia 10 anos atrás em que tucanos e petistas podiam sentar juntos e discutir economia mercado reforma tributária hoje em 15 minutos isso vai virar pancadaria isso não é bom para a democracia brasileira nós precisamos equacionar compreender e dar vazão as energias de junho sem perder de vista toda essa complexidade do mundo que nos envolve e do sistema político autoritário que vige no Brasil ainda fora de muitos aparelhos de poder mas detentor de aparelhos de poder gigantescos no judiciário nos legislativos nos meios de comunicação de massa Obrigado Muito obrigado Paulo Muito obrigado Luiz Já Não sei se alguém está Bom Primeiro eu queria fazer vamos dizer três considerações mais gerais sobre a questão da democracia e depois uma questão mais pontual Uma é que acho que a gente deve também pensar acho que a gente deve pensar importância mas também quais seriam as tradições democráticas que foram convenciadas no Brasil eu acho que aí tem uma inclusive uma das sessões do CIC vai ser sobre isso as políticas amerínticas mas que haveria aí uma tradição democrática entre aspas brasileira talvez mais específico no Brasil do que brasileira de uma outra democracia e o próprio Paulo falou do Tiradentes do problema dele que ele não via o fim da escravidão como uma questão democrática tem um contraponto disso que são os quilombos Palmares e outros que também são parte da tradição democrática no Brasil acho que isso é um ponto bom para a gente pensar um outro que é a ideia da revolta da democracia o Jefferson como todos aqui amamos os liberais o Jefferson defendia que uma revolta mesmo equivocada era mais importante que não ter revolta em que cada geração tinha que criar uma nova construção política para não a anterior não atar a próxima com as regras do jogo então acho que é um argumento importante até porque a gente tem tensões num momento político entre as ruas e o PT que a revolta é intrínseca à democracia a saúde da democracia depende da revolta e uma terceira consideração assim mais é que como a gente tem dificuldade em falar de democracia na economia mesmo em iniciativas incipientes a gente fala a Petrobras tem faz é uma peça importantíssima do Brasil mas a gente não não conseguiu elaborar nenhuma questão mínima democrática de participação nessa instância ou a histórica reivindicação da CUT de participar do COPOM a taxa de juros provavelmente nem ia o baixar mas teria pelo menos um representante dos trabalhadores então a gente tem realmente uma dificuldade que é um ponto fraco nosso da esquerda em geral e um ponto mais concreto que o Paulo falou que o Júnior era branco mas por coincidência é do Gil não não sei se concordando mas por coincidência dos três presos dois são pretos tem três presos o Rafael o morador de rua o Caio que dizem que tem a ver com o Rojão mas eu não estou convencido disso e tem mais outro que é o Fábio se não me engano mas dois são negros então tem e própria questão do marido do Douglas ter entrado é uma pauta da juventude negra então eu eu fico meio eu acho que não sei se é uma boa crítica mas e ligado a isso e a questão da revolta do Jefferson e tudo mais qual que é a resposta que está sendo elaborada desde o governo uma resposta trágica que é a lei de terror que deve ser enviada então aí acho que a gente tem um anunciado mudanças não sei se é uma mudança mas vamos ver eu que sou um otimista estou um pouco pessimista mas eu acho que tem um problema aí nessa resposta a democracia tenista também era muito restrita porque eliminava mulheres e escravos e assim por diante a grande maioria da população estava fora mas por outro lado louvavam a iniciativa a ideia da democracia direta que resolve resolve os problemas da representação e se são gerados a partir da ideia de representação a grande crítica acho que permeou esse tempo todo a partir das democracias liberais das democracias liberais vão se constituindo onde os monarcas enviados por Deus soberanos legitimados pelo povo com alguma legitimação sabe-se lá de onde vinha ainda muito relacionada o direito divino dos reis o povo agora se substituindo esse direito divino e aí a questão da representação não está colocada mas quando se passa a se eleger representantes essa questão é bem muito forte e aí o grande problema está colocado que deixa de ser o problema da classe apenas quando se passa das democracias muito restritas na virada do século XVIII na virada do século XIX no século XX na democracia de massa procurando a classe superar os partidos socialistas e assim por diante o grande problema é a cristalização dessas lideranças políticas que vão por exemplo dar ao Schumpeter a ideia de que quer dizer vão fazer com que a fala do Schumpeter que o Paulo lembrou muito bem aqui como um representante que você pode dialogar desse pensamento liberal mais conservador mas a definição do Schumpeter para a democracia é democracia é o governo dos políticos democracia não é o governo da maioria democracia não é o governo do povo democracia é o governo dos políticos que atuam nessa competição do mercado litoral e tem condições de se colocar nessa distúrcia e aí você forma uma outra cristalização aí se cristaliza uma minoria porque aí a dimensão da representação exatamente ela está desconectada da relação que se poderia fazer com as maiorias esse me parece é um problema central o velho Verde já colocava isso todos os críticos ao estalinismo também colocaram isso e a gente vê essa crítica se colocar também nas manifestações de junho enfim quando a gente conversa com as pessoas na rua e a sua relação e a relação que elas têm com a democracia portanto eu acho que essa questão da cristalização da representação na mão dos políticos ela é me parece um dos problemas centrais com relação à democracia acho que tem outros o Paulo lembrou muito bem a questão da digamos da representação dos segmentos e aí a gente pode considerar segmentos de várias formas pode considerar digamos as chamadas minorias no caso das mulheres no caso dos negros enfim isso é muito relativo se caindo digamos tão chamadas dessa forma mas acho que de uns tempos para cá sobretudo a partir da retomada dos governos representativos aquela das ditaduras enfim a questão passa a ser aprofundar a democracia como aprofundar a democracia e aí a chave volta a ser uma contraposição ao regime de representação então eu acho que eu queria apenas colocar isso nessa intervenção porque acho que esse tema volta a ser um tema muito forte acho que avançamos a nossa democracia brasileira avançou nessa questão de como inventar novos canais que de alguma forma puramente se distanciem dessa armadilha da representação política do sistema político e tentem inventar formas de participação na população enfim dos cidadãos de maneira mais autônoma mas acho que como isso acabou ficando muito colocado nas duas falas eu acho que valeria a pena pontuar isso bom dia eu represento o final além de militante do PT eu sou professor de relações internacionais acompanhei fui de ter a felicidade de acompanhar os debates que a professora Abramo fez o ano passado sobre classe e como a gente estava no meio de junho o debate também acabou virando uma análise uma síntese do que estava acontecendo em junho eu pude aqui participar que foi um momento foi um momento muito especial um debate com a professora Mariana Schaui onde ela faz dentro do movimento de junho uma leitura um recorte de um setor da classe média que vai para a rua e que aponta o Brasil acordou e que aí eu acho que o Paulo não queria dar uma cutucada de leve quando ele fala olha a projeção de longo prazo de análise dos movimentos sociais e das lutas permite que a gente tenha uma versão histórica das questões e a versão histórica não permite falas como o Brasil acordou agora porque não é verdade os movimentos sociais eles sempre existiram e não é verdade que o Brasil é um país pacífico sempre teve luta social e esse governo que está aí ele representa o acúmulo de uma geração como você colocou que consegue conquistar parcela do poder no Brasil parcela e aí essa é uma das origens do que a gente vive em junho mas também acho que essa crítica ela também é apontada como uma autodefesa uma necessidade de se defender de uma coisa nova de uma coisa estranha uma coisa difícil de compreender e uma coisa de uma conjuntura de um mundo novo que indica uma conjuntura de um mundo novo e aí também eu acho que a gente tem que ter cuidado com os exageros nessa leitura da defesa porque a verdade é que tem um ataque a esse acúmulo que essa parcela da esquerda brasileira teve e demonstrou no governo Lula mas também tem erros tem pontos que a gente precisa identificar e avançar eu queria fazer só uma fala do ponto de vista teórico sobre democracia apesar de ser um companheiro que hoje está muito magoado muito isolado da gente tem uma visão muito crítica muito pessimista sobre a gente mas tem um textinho que o professor Chico de Oliveira escreve sobre desenvolvimento local que foi publicado em uma revista da Polis desenvolvimento legal e desenvolvimento da democracia e democracia só pode ser vista como espaço civilizado para o dissenso acho que isso é um elemento que cabe para a gente discutir aqui porque aí responde a esse ponto que você coloca que é a questão do como é que a gente lida com a revolta e aí do ponto de vista dialético não existe síntese se não tem o contraponto então primeiro precisa haver o dissenso primeiro precisa haver a discórdia o contraponto e disso se produz a síntese acho que isso também derruba outra discussão que faz parte que estava presente nesse discurso de junho também que é uma discussão para mim russoniano do idealista do liberalismo que é do puro que o professor Paulo Zona coloca é o puro e o corrupto na verdade isso não existe eu acho que a contribuição da filosofia alemã que vai apontar a ideia de socialmente construído derruba essa ideia não existe o puro existe o socialmente construído não existe o bom ou o mal existe o real a partir das relações sociais que produzem aquilo então não tem o índio idealizado o índio puro no Brasil que se corrompe no contato com o português é preciso notar que os índios eles se aliaram algumas tribos algumas populações se aliaram com os portugueses contra outros inimigos históricos e assim na África também como nações africanas então eu acho que derrubar essas duas coisas uma democracia idealizada e a democracia eu acho que como ponto de partida nosso como principalmente um espaço civilizado do dissenso e isso nos interessa isso interessa para a parte dos trabalhadores e isso interessa para a classe trabalhadora porque quem mais morreu nos últimos 200 anos lutando por democracia ficou nós então o espaço onde a gente possa divergir de forma organizada com regras sociais onde a gente possa colocar a oposição nos interessa é o que mais nos interessa porque fomos nós historicamente ao longo de 200 anos que nós morremos na construção de um Estado um pouco mais democrático né e acho que o consenso para recrutar o consenso histórico e aí entrar no ponto aqui eu acho que tem é muito difícil o que o Maglio colocou reagir já de antemão e apontar um debate né tem duas questões aqui na Fundação Perseira Grande eu acho um é o debate interno o que o PT vai fazer com isso né e o outro é o governo claro que tem relações mas o governo está permeabilizado pelo sistema de coalizão está permeabilizado por um sistema eleitoral extremamente corrupto na sua origem né então como é que você vai avançar a democracia a partir dessas questões do ponto de vista do PT eu acho que um dos elementos que leva a gente a chegar nesse ponto é uma certa paternização dos movimentos sociais quando a gente começa a dizer sabemos o que é melhor né quando a gente organiza uma série de conferências ao longo de vários anos do governo Lula e não encaminha uma parcela das questões que foram produzidas naquelas conferências né e começa a se colocar como o pai como o representante desses movimentos sociais e aí a gente se afastou um pouco né e por exemplo o movimento do sem teto hoje ele é muito mais perto do MPL do que do PT aqui na capital né então eu acho que do populista interno que a gente precisa pensar é como é que a gente oxigena como é que a gente abre espaço para essas novas relações do movimento sociais que são as nossas agendas né a gente aqui que veio de movimento antigo nasceu no tanto passo livre eu em Santo André na minha cidade eu tinha 14 anos a gente abraçou o passo principal no tanto passo livre era a minha agenda então quando eu vejo o MPL na rua eu vejo uma agenda onde eu comecei para a minha política agora o que aconteceu que mudou acho que é aí o fio que a gente precisa instantear obrigado eu sou o Rodrigo assessor da Secretaria Nacional de Movimentos Populares do PT em primeiro lugar eu achei interessante a questão que o Paulo Danilo colocou dessa polêmica entre a democracia como valor universal e a democracia de classe vou falar um pouco disso questionando como a gente lidar com um valor que do ponto de vista ideal e aí eu concordo é importante a gente considerar universal mas esse valor na prática e concretamente se expressa nas sociedades de classe certo e como o valor pode ser apropriado a gente falou da polissemia da democracia pode ser apropriado de várias maneiras inclusive pelas classes sociais a gente falou que se falava em democracia no golpe de 64 e aí se a democracia concretamente não apenas como um valor ela objetivamente organiza a sociedade e é uma sociedade de classes como a gente dá o contorno concreto para ela não apenas conceitual como esse valor como esse conceito universal organizando uma sociedade de classes pode de fato se tornar universal concretamente então eu vejo que não há um antagonismo tão grande entre democracia como um valor universal e democracia de classe porque penso eu que é sobretudo a classe trabalhadora que tem interesse em fazer com que a democracia seja não apenas um valor universal mas seja universalmente colocada em prática concretamente e aí nesse sentido como é uma sociedade de classes eu acho difícil Sérgio a gente ter um espaço civilizado de senso porque a luta de classes não é civilizada infelizmente infelizmente porque são interesses tão intestinais mas tão arraigados da reprodução da classe da reprodução dos seres humanos que é difícil a gente conseguir um espaço civilizado da luta de classe então eu queria fazer um pouco essa provocação primeira coisa a segunda é uma questão mais direcionada ao meu xará que é a seguinte foi muito interessante essa questão das gerações que você colocou e eu penso que as gerações anteriores que construíram a democracia que nós temos hoje dão valor a esse processo e tem um papel fundamental para falar da memória e as gerações atuais que estão mais de olho para frente do que ocorreu para trás não tem tanta relação com essa memória mas dando tanta ênfase ao novo e a maneira como essa geração tem feito talvez até uma ruptura não seria perigoso a gente abrir mão dessa memória que pode inclusive do ponto de vista organizativo e político ser fundamental para o acúmulo de experiência quer dizer com essa ruptura com essa abrindo mão dessa memória a gente não abre mão também desse acúmulo de experiência né e uma outra questão que é hoje de fato as redes e as redes digitais tem cada vez mais presença nas relações entre as pessoas mas o quanto disso suplanta o quanto disso é é consegue se sobrepor as relações sociais cotidianas que não estão nas redes quer dizer como uma coisa se relaciona com a outra qual o peso de cada uma será que as relações que se dão nas redes elas reproduzem de alguma maneira as relações sociais que se dão completamente fora dessas redes ou elas não apenas reproduzem mas se apropriam e transformam inclusive essas relações sociais concretas do cotidiano do tete a tete né que a gente tem eu quero perguntar para o Rodrigo como que seria para mais concretamente um partido no caso do PT aberto a esse novo ciclo ou aos protestos ou a Júlia e também como seria um governo vamos dizer mais coroso aberto também a esse processo como que você vê isso como gestos como políticas concretas também bom tem tem algumas tem algumas coisas do que foi dito que no final me arrependi de a gente ter pego mais duas inscrições porque aí ficou coisa demais para tentar juntar tem por exemplo essa questão que você levantou no final da relação entre as relações sociais fora da rede e da rede talvez eu tenha que retomar isso depois porque não vai caber agora nos comentários a essas intervenções bom para começar uma coisa que você desculpa Sérgio tinha tinha pontuado sobre que me parece muito importante para a gente começar esse esse debate que é fazer uma distinção bem clara entre um momento das manifestações de junho que foi bastante curto na verdade eu me surpreendi agora eu estava reescrevendo estava escrevendo um texto e aí voltei para olhar a linha do tempo do que aconteceu e na verdade esse período é curtíssimo ele vai do dia 17 ao dia 20 que é o período da explosão mesmo do Brasil acordou etc ele começa a se gestar no dia 13 que é quando tem quando a coisa começa a explodir porque tem uma reação muito forte a repressão do protesto do Partido Livre aqui mas realmente é um período que vai do dia 17 ao dia 20 da preparação das manifestações do dia 17 que é esse período da entrada que a gente fala da entrada da direita e dos coxinhas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso também não era só a direita não era só os coxinhas eu acho que é matematicamente extremamente improvável que fosse porque a gente não entenderia então como o PT estaria no terceiro mandato se toda aquela gente é antipetista eu acho que tinha muita gente ali que estava que tinha que tinha um desejo que tinha demandas extremamente ou digamos uma insatisfação extremamente legítima e um desejo extremamente legítimo de participar da política que nunca tinha participado da política antes e que ninguém todo mundo ficou com medo naquele momento ninguém seja de uma geração seja de outra soube dialogar com aquelas pessoas o que é o que é uma pena mas a gente tem que separar muito claramente esse momento que é muito breve do restante que acontece em junho e principalmente porque eu acho que a gente tem que ir além de falar de junho aquilo que acontece de junho para cá e para mim não existe a menor dúvida que o processo todo com a exceção desse período bastante curto tem um sentido claramente progressista eu acho que tem gente tem gente que faz de conta que isso não é o caso mas eu só consigo entender isso como fazendo de conta faz de conta ah, isso é um golpe da direita ou isso é manipulação da direita não é possível que uma pessoa seja tão humilpe ao ponto de ler tudo o que aconteceu de junho para cá nessa chave e na verdade nesse ponto tem uma tem uma convergência bastante perversa entre uma a leitura que a mídia faz e fez a leitura que a mídia gostaria de impor e a leitura que um certo governismo faz daquilo que aconteceu porque para ambos a verdade do que aconteceu de junho até aqui seriam esses poucos dias entre entre o dia 13 e o dia 20 o resto seria aí era só a esquerda a verdade mesmo seria o momento em que o gigante teria acordado etc então essas duas coisas a gente tem que tomar muito cuidado com essa tem que tem que destacar o que houve naquele momento mas tem que tomar muito cuidado para não desqualificar tudo mais por causa de um momento isolado e a gente tem que falar de junho para cá e não apenas de junho bom começando do ponto da questão da representação e tentando tentando destrinchar melhor o que é a crise da representação a crise da representação que a gente está vivendo hoje é uma crise histórica é uma crise dos mecanismos de representação que se consolidaram a partir do século 18 como quando se forma a nossa ideia do que é um Estado democrático do que é uma democracia mas na verdade a representação é crise e por isso a democracia é crise por isso essa relação constitutiva que várias falas destacaram entre a democracia e a revolta entre a democracia e essa tensão da representação porque por um lado você tem isso a gente percebe bem claramente que se a gente pensa o problema simplesmente como a oposição entre a representação instituída os governos instituídos etc que entrariam naquela definição de o governo da maioria porque afinal de contas se eles estão lá foi porque a maioria pois eles lá etc e essa outra coisa que nos parece que seria que a gente sente que seria mais democrática aquela democracia aquente aquela democracia viva que está na rua uma coisa que imediatamente chama atenção é que em relação ao governo da maioria a relação ou a essa democracia viva das ruas essa democracia que nos parece mais democrática ele é altamente minoritária porque mesmo que um milhão de pessoas tenham ido as ruas ou um milhão e meio em São Paulo isso é dentro de uma população de o que? quantos? 15? 15? 15? 15? 15? 15? 15? de 15 milhões de pessoas quer dizer a gente não sabe essa democracia das isso é constitutivo desse tipo de democracia das redes ela sempre se manifesta de forma numericamente minoritária o que significa que quem está na rua expressando essa democracia aquente essa democracia viva automaticamente está representando o restante da sociedade quer dizer a relação de a a a forma básica da relação de representação é a figura de linguagem que em linguístico em literatura se chama de sineduque a representação do todo pela parte e mesmo nos seus momentos mais vivos mais abertos a democracia é sineduque ela depende da sineduque você não tem todo mundo na rua você tem uma parte que representa o todo o que é uma coisa é um argumento que eu sempre uso para abrir a a discussão com as pessoas digamos da da minha geração porque é um é um engano muito grande você pensar que em algum momento todo mundo vai se representar que você vai ter essa democracia ideal em que todo mundo se representa e que ninguém representa outras pessoas porque isso é isso parece ser numericamente impossível nas nossas sociedades mas mesmo naqueles existem 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 alguns estudos o chamado número de dunbar a partir do qual algum tipo de estrutura representativa se tornaria impossível etc mas ao mesmo tempo mesmo naqueles momentos da democracia mais viva mais radical a representação enquanto sineduque enquanto a parte pelo todo está presente e ao mesmo tempo você tem uma outra crise da representação que é a crise que a gente poderia chamar de o limite da sedimentação histórica seja seja a sedimentação histórica das formas de representação ou das formas de participação quer dizer do voto do parlamento dos partidos dos sindicatos mas também a sedimentação histórica dos conteúdos historicamente determinados que vem ocupar essas formas quer dizer você tem a forma sindicato mas você tem a cult enquanto um conteúdo específico que ocupa no tempo e no espaço essa forma e essas coisas se sedimentam você você encontra esse limite e por isso que me parece que tem uma certa utilidade em usar esse conceito de geração para justamente pensar como em alguns momentos aparece um descompasso claro entre os conteúdos que estão ocupando essa forma e os conteúdos novos que estão aparecendo você tem demandas novas que não estão expressas nos partidos e nos sindicatos você tem lideranças que não expressam não expressam mais o Paulo que falou deu o exemplo extremo de Cuba onde você tem um gap geracional gigantesco entre a direção do partido do governo e o restante da sociedade que novamente não é simplesmente uma questão de idade embora seja um problema claramente de idade também mas é que você tem a oposição entre a geração que fez a revolução ou que fez os primeiros anos da revolução e todo mundo que chegou depois que só conheceu Cuba depois da revolução e aí justamente nesse momento que se coloca quando a gente observa esse problema da sedimentação histórica do que você chamou da cristalização das lideranças e mesmo das organizações porque nada nada garante que a renovação da CUT do MST do próprio PT não passem no limite pela criação de outras coisas nada garante que essas essas forças em algum momento não migrem para outro outro espaço outra organização é justamente nesse momento que você nesses momentos de crise em que você observa claramente esse descompasso que o problema esse problema que eu tentava colocar da abertura ao novo se coloca porque o que que está no fundo dessa questão alguém tinha colocado a pergunta como aprofundar a democracia e bom aprofundar a democracia implica essa abertura ao radicalmente novo e a abertura ao radicalmente novo implica entender que naquela frase com a qual eu abri do Mao Tse Tung no limite os reacionários podemos ser nós a gente precisa estar aberto à possibilidade de que nós podemos ser os reacionários o que não significa simplesmente dar razão ao outro mas significa entender porque o outro não nos dá a razão e aceitar e trabalhar a partir desse descompasso no fundo tem uma frase muito boa de um antropólogo Roy Wagner que exprime isso de maneira genial que é falando da relação do antropólogo com os seus informantes com os povos com os quais ele trabalha que a maneira como o outro não me entende é diferente da maneira como eu não entendo o outro e é exatamente esse o ponto de partida é você entender que existe um ponto cego na sua relação com o outro que a maneira como vocês não se entendem mesma maneira como vocês não se entendem é diferente e aí o Paulo tinha falado bom não eu tento fechar isso rapidinho e aí a gente já abre de problema perdão o que implica que a gente pode ou a gente deve complementar aquela definição que o Paulo deu da distinção entre esquerda e direita oferecida pelo Bob que a direita trabalha o eixo a política tem dois eixos igualdade e liberdade a direita trabalha o eixo da liberdade e a esquerda trabalha o eixo da igualdade o que é uma definição bastante interessante porque ela pressupõe uma certa complementaridade entre esquerda e direita que dizem uma certa complementaridade entre os reacionários e os revoltosos a gente precisa complementar isso com aquela definição de esquerda que é dada pelo Gilles Deleuze que parte de uma distinção que ele faz ele e o Félix Guattari fazem entre a maioria o majoritário o majoritário e o minoritário que é uma diferença que não é uma diferença numérica justamente não é uma diferença contável você suplementa a questão numérica colocada pelo Aristóteles do governo da maioria com essa distinção entre majoritário e minoritário o minoritário pode ser numericamente uma maioria mas ele é aquilo que foge ao padrão ele é aquilo que é radicalmente novo numa situação ele é aquilo que não estava conhecido que não estava mapeado é aquilo que excede a situação tal como ela era conhecida até então então a esquerda não apenas é aquela que trabalha que trabalha o eixo historicamente trabalha o eixo da igualdade mas é também aquela que tem o dever da máxima abertura da máxima hospitalidade ao minoritário por quê? justamente porque ela ela tem que assumir inclusive com o mesmo se necessário que as pessoas têm razão de se revoltar contra os reacionários e nesse ponto aí eu concordo com a colocação que você coloca que você faz de o meu chará Rodrigo fazia que a gente precisa pensar a democracia como um espaço civilizado do dissenso mas quando o dissenso se coloca não apenas em relação aos conteúdos mas quando ele se coloca em relação às formas de colocar os problemas quer dizer quando o dissenso se coloca em torno de uma de um de um não entendimento no sentido daquela citação do 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 no sentido de um não entendimento radical fundamental entre duas posições a gente tem que assumir que esse não entendimento vai se manifestar de maneira incivilizada também aliás o que o Jefferson dizia sobre a democracia ia um pouco além não era só a necessidade de cada geração se dar uma nova constituição mas a necessidade de regar a árvore da liberdade a cada tanto com sangue a frase do do Jefferson talvez a gente não precise aceitar necessariamente esse grau de incivilização mas a gente precisa entender que o a gente não pode um um dissenso verdadeiro não pode ser colocado na nossa linguagem nem pode ser colocado na linguagem do outro a gente precisa construir a linguagem em que ele possa ser colocado e isso implica que o novo de certa maneira sempre vai estar fora da lei o novo sempre é aquilo que excede o conhecido a lei o já mapeado o já dado quer dizer a democracia como valor fundamental ela precisa então conciliar essas duas determinações por um lado essa necessidade de tentar ao máximo manter o espaço civilizado de dissenso mas ao mesmo tempo a necessidade de se abrir ao máximo a possibilidade de um dissenso que vai ser necessariamente num primeiro momento ou deve ser necessariamente num primeiro momento incivilizado de alguma maneira muito obrigado Rodrigo obrigado mesmo agora eu vou passar para o Tomás Tomás eu sou Tomás do Levante com Flor da Juventude esses dias o Morica deu uma entrevista na qual ele diz mais ou menos que a geração dele era ingênua porque eu acreditava que chegando ao governo iria mudar tudo e eu acho que é muito interessante não sei se eu concordo totalmente ou discordo totalmente mas é interessante para a gente entender isso que você falou sobre as diferenças das gerações eu acho que enquanto a geração passada a geração que fundou o PT que fundou a CUT etc em determinado momento submeteu toda essa tática a ganhar o governo e chegou lá e negativamente conseguiu avanços porém não conseguiu em momento algum avanços estruturais no Brasil e eu acho que essa geração de junho que teve sua experiência com esse governo da geração anterior entendeu eu acho que quase intuitivamente que governo é diferente de poder e por isso acho que eu discordo de você quando você fala que a juventude hoje não acha que tomar o poder vai mudar o mundo eu acho que ela pode não achar mas pode achar também acho que o central que a juventude entende hoje é que governo não é poder e que para a gente conseguir avançar nas reformas necessárias para o país como a reforma agrária a reforma política a gente precisa de algo mais do que a outra institucional é isso muito obrigado o Rodrigo tem duas questões aqui que mandaram torpedos para mim provavelmente são pessoas que eu conheço uma diz respeito ao seguinte é a Márcia Moreira da Bahia diz respeito ao seguinte é isso não é precipitado dizer que em junho de 2013 construiu uma nova geração uma vez que na comparação você faz da geração anterior tem um momento uma história um desenvolvimento que no caso de 2013 talvez portanto seja bastante precipitado mesmo porque ela queria fazer também algumas considerações sobre o tipo de movimento de junho aqui no Brasil com outros que aconteceram em Europa no caso dos indignados Nova York que não tem uma continuidade visível perceptível então essa é a primeira questão a segunda é do Paulo Arthur do Espírito Santo que essa é bem recente que é sobre o debate final sobre a democracia como um espaço civilizado ele ficou preocupado com o que a violência na história da humanidade bom e o mundo de hoje comento eu é é um espaço da civilização também e ele pergunta exatamente sobre isso tem boa parte do que é o desenvolvimento técnico científico da humanidade que é aproveitado para a indústria da guerra para a indústria da morte isso é civilização tem mais uma que eu acho que a gente podia fazer agora Fábio são duas questões claro que isso você é presente por favor meu nome é Fábio eu sou formado em relações internacionais e milito no movimento de forma já debate já há uns 3, 4 anos a questão da reforma política no Brasil a gente participa a gente interviu agora na campanha pelo princípio popular pela Constituinte Esquisita mas puxando essa artinha um pouco na minha informação eu queria relacionar julgar essa questão a crise institucional brasileira a crise representativa que surgiu com mais força a partir de junho com as demais crises internacionais que começaram a surgir principalmente a partir de 2008 então a primavera as crises na Grécia em Portugal na Espanha agora na América Latina a gente uns 2 anos atrás teve uns panelaços na Argentina no Chile as revoltas dos estudantes agora na Venezuela então eu queria jogar essa questão de como as crises institucionais nesses países estão relacionadas com a crise mundial e a partir daí a importância central da democracia na economia então que muita gente pediu em junho mais saúde mais educação quer dizer está pedindo direto para o Estado isso porque não tem um canal direto de influência ou seja democracia direta participação direta via licitos referentes etc eu acho que isso é uma questão que intriga que eu tenho procurado pesquisar e uma segunda questão é sobre a internet que o Rodrigo levantou que eu não sei eu não sou tão otimista inclusive eu comentei com o Jean na segunda-feira eu tenho lido algumas coisas mas eu não sou tão otimista em relação a democratização que a internet vai trazer eu acho que ela ainda é um meio de de exclusão porque inclusive sai acho que pesquisa essa semana do governo federal do IBGE sobre sobre os meios de comunicação televisão no jornal internet etc e claro houve um avanço substancial na participação da internet mas ainda 60% vamos dizer assim da população brasileira está excluída desse meio de comunicação então até que ponto isso a internet vir para democratizar ou para centralizar a questão da informação acho que é um debate que é importante para a gente fazer obrigado então quem já fala agora do Rodrigo estamos encaminhando para o encerramento mas se alguém ainda quiser encaminhar alguma questão é o teve teve arroba arpeabrano ponto arco ponto br por favor Rodrigo agora são sim e agora são apontando em várias direções ao mesmo tempo bom eu começo por aquela pergunta sobre a violência eu até fiquei pensando quando quando o Rodrigo tinha feito aquele comentário sobre o limite da gente pensar da gente colocar o civilizado como uma condição necessária para a democracia eu fiquei pensando no texto famoso do Walter Benjamin sobre as teses sobre o conceito de história que a gente poderia fazer você falava da relação entre luta de classes e civilização e que a luta de classes é incivilizada na verdade a gente poderia como o Benjamin dizer de certa maneira dizer o contrário aquilo que a gente chama de civilização é a luta de classes em estados são as ruínas as sedimentações sucessivas das ruínas deixadas pela luta de classes ou da mesma maneira como sugeriu Foucault inverter a frase famosa do Clausewitz e dizer que não é a guerra que é a continuação da política por outros meios mas a política que é a continuação da guerra por outros meios a política quando você define aquilo que a gente estava chamando de um espaço civilizado quer dizer onde todo mundo está de acordo sobre as regras é porque você encontrou uma estabilização suficiente das relações de força que permite aquele consenso quando eu falava de um civilizado na verdade eu estava falando de maneira meio metafórica não queria dizer necessariamente violento mas infelizmente eu acho que a gente não pode seria seria bom se a gente pudesse excluir completamente essa possibilidade mas me parece factualmente impossível e às vezes inclusive perigoso porque você sempre tem aquele problema bom mesmo que eu não aceite essa hipótese será que o outro não aceita também será que o meu inimigo excluiu essa hipótese e aí a gente vê em casos como a Venezuela agora onde parecia que a oposição tinha aceitado as regras do jogo tinha aceitado bom beleza a gente ou derrota o chavismo e a herança do chavismo nas urnas ou ou nada e agora parece que de novo se fortaleceu entre a oposição a hipótese ou a alternativa golpista sobre sobre se não é precipitado falar em nova geração na verdade eu disse que essa me parece que essa nova geração se cristalizou a partir de junho me parece que ela estava em preparação já há algum tempo tem uma anedota pessoal bom por um lado tem uma série de transformações que eu já observava por exemplo no movimento estudantil relativo declínio da importância comparado com os meus tempos de militância no movimento estudantil relativo declínio da importância dos partidos no movimento estudantil o declínio vocês devem ter esses números inclusive da filiação a partidos e a sindicatos de pessoas mais mais novas e uma série de outras referências políticas que foram se constituindo desde desde o ciclo antiglobalização foram se constituindo tanto referências externas em outras partes do mundo que as pessoas aqui no Brasil tinham como também referências que foram se constituindo aqui no Brasil como o próprio NPL que foi explodir agora em junho da maneira que explodiu mas é uma coisa que já existia há quase uma década já existia uma década e então na verdade o tempo de gestação dessa geração teria sido o mesmo tempo de gestação da geração o que eu chamei de geração da redemocratização se a gente considerar que ela começa a se constituir em torno de 68 e se cristaliza com as greves do ABC em 78 então a gente teria mais ou menos o mesmo período de gestação entre uma e outra e aí a anedota que eu ia contar quando quando eu ouvi aquela aquela ação tenebrosa da polícia militar aqui de São Paulo em Pinheirinho eu escrevi um artigo para o The Guardian do jornal inglês no último parágrafo eu falava bom tem Pinheirinho é horrível é característico do do governo do estado de São Paulo tem tudo isso de sujeira mal explicada na história mas no último parágrafo eu dizia ao mesmo tempo tem se você olhar no Rio de Janeiro com a Copa e as Olimpíadas o PT na Secretaria de Habitação está fazendo uma série de coisas desse desse quilate também e aí o artigo foi traduzido publicado num blog progressista e todo mundo concordava com tudo e me desancava pelo último parágrafo o cara vinha muito bem mas aí ele demonstrou que ele não entende nada do que está acontecendo no Brasil e nesse momento quando estourou junho eu tive essa lembrança um 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 risinho para mim mesmo de dizer eu avisei estava porque na verdade depois que junho estoura você consegue ver vários sinais de que alguma coisa assim podia acontecer os ataques às mascotes da Copa aquele negócio das pessoas mudarem o nome para Guarani Caiová no Facebook vários protestos contra o o código florestal Belo Monte várias coisas que indicavam que alguma coisa estava se gestando o que claro ninguém poderia imaginar que apareceria da maneira como apareceu sobre a questão da continuidade desses movimentos na verdade ele é eu acho que é errado falar de falta de continuidade e é errado e talvez seja errado falar de falta de continuidade porque é errado se referir a eles como movimentos eu acho que a gente está a gente precisa de uma categoria um pouco mais ampla para descrever esses fenômenos e a categoria que algumas pessoas têm trabalhado eu inclusive tenho proposto é a categoria de sistema rede eu não vou não vou entrar aqui nos detalhes do do conceito mas eu vou dar se vocês se vocês quiserem ler mais mais a respeito vocês podem procurar a entrevista que eu dei para o IHU online em que eu falo um pouco IHU online o Instituto Humanitas da Unicinos mas ele ele permite a você entender por exemplo como acontece uma coisa se você entende Occupy Wall Street como um movimento Occupy Wall Street ocupou aquela aquela pracinha na verdade ele se chama um parque mas é uma uma praça bastante pequena você fica impressionado o quanto é pequeno o uso do Cotton Park ocupou aquele aquele espaço e quando finalmente o espaço foi desocupado o movimento teria desaparecido mas aí você não consegue entender o que que acontece quando depois do do furacão Sandy em questão de 24 horas 48 horas as redes que tinham se criado a partir do Occupy Wall Street constituem o Occupy Sandy que foi um um projeto de de ajuda mútua como eles definiram no sentido anarquista da da palavra de resposta aos impactos do furacão que em determinado momento o governo do estado de Nova York disse olha vocês estão conseguindo chegar a lugares que a gente não consegue então nos digam o que fazer a gente vai apoiar o que vocês estão fazendo e o governo começou a a seguir o que o Occupy Sandy estava fazendo e isso foi organizado em questão de horas quer dizer aquela manifestação visível que você poderia identificar como isso era o movimento desapareceu mas o saldo organizativo daquilo que se que se que se fixa em parte nas redes digitais mas também nas relações pessoais que se criam a partir a partir dali fica e aquilo é o sistema rede que se cria a partir do evento da mesma maneira como a partir do 15M na Espanha na verdade se você acompanhar o que está acontecendo na Espanha não existe nada de falta de continuidade o que você tem é pelo contrário uma ramificação incrível manifestações completamente novas eles falam na Espanha do vírus 15M que vai mutando em relação na relação que ele entra com os sindicatos ou com o movimento estudantil e tudo mais você tem uma uma riqueza muito grande só que não é tão visível quanto as ocupações das das praças e isso talvez essa a maneira como essa coisa vai se se ramificando que obviamente tem seus limites também se você fragmenta demais você pode perder aquela capacidade de ação coletiva conjuntural bastante local que foi uma das forças desses sistemas redes no primeiro momento no momento das ocupações de praças e tal mas isso talvez tenha a ver com aquilo que Tomás falava dessa compreensão de que governo não é não é poder que o poder ele passa pela capacidade de se capilarizar em todos esses outros processos e que na verdade você você discordou comigo mas eu eu concordo com você o que eu tinha dito era não era é que eles têm bons motivos para duvidar que seja possível eu acho que todo mundo hoje tem bons motivos para duvidar que seja possível realmente mudar o mundo tomando o poder mas na verdade também me parece que a a compreensão no caso espanhol me parece bastante claro que a compreensão desses movimentos vai na direção de enxergar que pode existir uma complementaridade entre as coisas que também não é entregar o poder a quem seja então e abandonar ou entregar o governo a quem seja e abandonar a via institucional até porque eles agora estão com uma direita absolutamente furiosa no governo então eles precisam realmente tentar reconquistar espaços institucionais o que vai ser muito difícil porém com o partido socialista espanhol do jeito que está e aí a gente entra na questão que você levantou também sobre o saldo do governo dos governos do PT eu acho que a gente precisa reconhecer eu concordo concordo plenamente com a avaliação que fez o o Paulo de que o que aconteceu o que acontece de junho pra cá está diretamente ligado aos avanços que ocorreram nessa década de governo de PT e é uma pena que os petistas não tenham não tenham tido mais ou que vários petistas não tenham tido mais orgulho de assumir isso não que é ótimo que as pessoas estão batendo na gente graças a em grande parte graças ao que a gente fez que as pessoas estão batendo na gente mas mas realmente aí conecta com uma uma coisa que o 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 a a a descrição de pós-neoliberal a a a aos governos do PT assim como vários outros na América Latina talvez a gente possa concordar com isso parece que não colou muito essa 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 talvez a gente possa concordar no sentido meramente temporal eles são pós-neoliberais no sentido de que já não é mais o neoliberalismo embora retenha várias características macroeconômicas do 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 neoliberalismo mas é mas é alguma coisa de distinto agora ele parece querer indicar um pouco mais com isso que esses governos pós-neoliberais estariam fazendo uma transição a alguma coisa e aí realmente não me parece no caso brasileiro que me parece que esse debate dentro do PT o debate do horizonte estratégico se perdeu e uma das reações foi sintomática uma das reações do PT a junho foi sintomática que consistia em dizer se vocês continuarem batendo na gente vai voltar essa vai voltar essa gente e vai acabar com o Bolsa Família o problema disso é você é que você não você não está dizendo você está dizendo o que você está falando daquilo que você já fez você não está falando daquilo que você pretende fazer você não está dando nenhum motivo a mais para as pessoas fora vocês precisam nos respeitar por aquilo que a gente já fez bom ótimo a gente respeita mas e aí o que a gente vai fazer agora e me parece que se se o se o slogan se aquele slogan para o Brasil continuar mudando é para virar vai virar prática ele precisa por um lado de que se retome esse debate sobre o horizonte estratégico em relação à economia e nesse sentido eu acho que no governo Dilma inclusive se deu passos atrás consideráveis em termos de concentração de renda em determinados grupos e em termos de política também como vai se transformar a política como vai se transformar a participação política para além daqueles movimentos sociais que já eram parceiros que já estavam catalogados que já faziam parte desse estado ampliado como é que a gente vai ampliar esse estado ampliado para outras pessoas que não são aqueles companheiros lá da década de 80 da CUT do MST mas são gente nova e bem muito muito rapidamente sobre a questão da da internet eu acho que a internet ela é ela tem os déficits democráticos que tudo mais no mundo tem ela a internet ela não é ela não é uma exceção ao restante do mundo a gente vive numa sociedade de classes a gente vive numa sociedade onde a distribuição da renda e das oportunidades é extremamente desigual e isso se reflete na distribuição da internet agora isso não me parece daí a a questionar se a internet é válida me parece que não existe nenhuma necessidade lógica em sair de uma coisa para chegar a outra porque senão a gente poderia também questionar por que participar das eleições se as eleições também exprimem por meio do financiamento privado por meio dos lobbies etc exprimem as diferenças de classe que são as diferenças de classe da sociedade Quer dizer, seria como a gente se negar a usar o rádio no tempo do rádio, porque nem todo mundo tem rádio. Bom, nem todo mundo tem rádio, mas as pessoas que têm rádio têm rádio. Vamos falar com essas pessoas. Agora, tem um pouco mais que isso também, que o exemplo do rádio, que é um amigo meu espanhol, amigo meu do 15M, fala isso de maneira lapidar. Nem todo mundo está na internet, mas todo mundo que está na internet está no mundo. Ou seja, e realmente tem um argumento muito forte do ponto de vista da teoria das redes, da teoria matemática, física sobre redes, para você dizer que, talvez, na maioria dos casos, a maneira mais rápida de você chegar em quem não está na internet é pela internet. Porque você atalha muito mais pela internet, chegando ao vizinho que está na internet, ao conhecido, ao amigo, etc. Agora, é mais que isso ainda, porque o ambiente em que a gente vive ele é totalmente mediatizado o tempo inteiro. A gente vive na era do ciclo de notícias 24 horas, a gente vive no... Você toma o ônibus para ir ao trabalho, tem notícias aparecendo lá na tela, você chega em casa à noite, você vai assistir o Jornal Nacional, talvez aquela seja a única fonte de informação que você teve durante o dia, mas a Globo passou o dia inteiro preparando uma matéria e aí vazou um vídeo no YouTube, todo mundo começou a twittar sobre aquilo, a Globo foi obrigada a mudar a matéria que eles tinham preparado sobre aquele tema. Quer dizer, está todo mundo exposto aos efeitos dessa mediatização. Você não precisa estar no Facebook, no Twitter, necessariamente, para estar exposto a isso. O que não quer dizer, e aí a gente concorda, eu acho que todo mundo concorda, e uma das coisas muito exóticas que acontecem na discussão é exatamente o que parece que, quando você fala do uso da internet, uma reação instintiva que as pessoas às vezes têm é ah, mas isso nunca vai substituir as ruas. Mas ninguém disse isso, ninguém disse que ia, ninguém disse que precisa. Pelo contrário, quem está na rua está na rede, quem está na rede pode ir às ruas, como o Júnior demonstrou. Na verdade, todos esses processos acontecem na interação entre rede e rua, e as redes não são um mundo à parte das ruas, elas estão dentro do mesmo mundo em que estão as ruas. Então, a gente não precisa ficar no flaflu de se é a panaceia que vai resolver todos os problemas, ou se é o demônio. Ela, como tudo mais, não é nenhuma coisa, nem outra. Como disse o Foucault no final da vida, eu não digo que tudo é ruim, eu digo que tudo é perigoso. Da mesma maneira que tudo é perigoso, tudo pode ser... Tudo é perigoso porque pode ser bom até um ponto, a partir do qual se torna perigoso. E a gente precisa... O que a gente precisa fazer é tentar acertar a medida. Muito bem, muito obrigado. Isso foi, tem também o nosso Guimarães Rosa, sobre Deus e o Diabo no meio do Verde Munho. E é muito importante também a lembrança do Rodrigo sobre a internet. Nós estamos em época de votação do Bato Civil da Internet, do Congresso Nacional por esses dias, e aí sim precisamos fazer uma forte mobilização, uma forte defesa, porque com a internet livre, a gente consegue, por exemplo, ter a TVFPA, transmitir nos nossos debates. Já, vamos lembrar o próximo dia, o próximo tema? Bom, então, vamos nos encontrar daqui a duas semanas, quarta-feira de manhã, novamente, e o debate será sobre democracia e nova polícia. Vamos ter três debatedores iniciais, um representante do governo federal, uma pesquisadora, o Luper de Jardim Muniz, e um militante do movimento negro. Então, nos vemos lá. Muito obrigado. Obrigado mesmo, Rodrigo. Vamos colocar, pessoal, vamos colocar o link da entrevista do Rodrigo, do Instituto Urbanitas da Unicinos, botar o link no nosso portal, junto com o anúncio do debate. Ok? Um abraço, obrigado. Obrigado, excelente. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.